Parararo Voltamos com o show do esporte Tá o da Atena Aí mandou um abraço pra lá com esse Escobar E aí Escobar, manda aí Globo Esporte E como é que tá os comerciais do Super Martins Escobar Escobar vai falar daqui a pouco Ô Joãozinho O Joãozinho chegou também Joãozinho João Vamos lá Dono Correia Luiz Henrique Thierry Buttsen Defende Walter Thierry Buttsen Esteban Cambiasso Aí Cambiasso, cambiasso Segura agora Mandando um abração Para o Edson Celulare Crílica odontológica Novo Sorriso Da Conde de Bonfim E da André Repoussas e Caxias Abração para o amigo Edson Celulare Com o Edson Celulare Com queira Do Jean Cleibis Vamo ver o que vai acontecer Lá vai o Luiz Henrique Luiz Henrique não tá jogando bem Ele não tá conseguindo desenvolver Ele não tá conseguindo desenvolver bem a situação dele hoje Um abraço pro Eduardo Magrão Eduardo, assim que Dom Pedro de Segundo chegar Pode deixar que eu dê uma chamada nele Pode deixar que eu falo com ele Obrigado Eduardo Vamo lá Show do esporte Carlos Henrique colocou mais um gol pro irmão dele Carlos Henrique, seu irmão de coração né Carlos Henrique Carlos Henrique, seu irmão Ele ficou feliz em te ver O jogo tá paralisado, ainda não acabou o primeiro tempo Esse jogo tá difícil Vamos manter a calma Tomar um suco de maracujá no intervalo Entendeu? O negócio é manter a tranquilidade Não passar do ponto Porque hoje o pessoal tá nervoso O nervosismo é grande nos dois times Primeiro tempo acabou Zero a zero Vou tomar um café, uma Coca-Cola Um suco de maracujá Pra manter a tranquilidade Vamo pro break Daqui a pouco voltamos O bicho vai pegar O bicho vai pegar